E a nossa orientadora neste programa sobre o livro Deserto dos Tártaros, do italiano Dino Bussati, é a professora Aurora Bernardini, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A professora Aurora é especialista em literatura russa e italiana e participou da tradução deste livro do Dino Bussati. Professora, obrigado por vir até aqui conversar com a gente, explicar um pouquinho para a gente desse livro, que é um livro bastante importante para a literatura italiana e para a literatura de uma maneira geral, um livro lindo, né? Sabe que, quer dizer, na verdade, eu devo ser agradecida pelo fato do livro ter sido publicado no Brasil. Foi uma verdadeira luta conseguir um editor que se interessasse por esse livro. Não havia interesse? Não havia interesse nenhum. E eu sei que, na época, eu procurei a nova fronteira, não é? E o argumento decisivo foi o seguinte. É o livro que o Antônio Cândido lê todo ano. Lê todo ano? Todo ano. Todo começo de ano, o Antônio Cândido lê esse livro. Foi uma entrevista que ele deu, que me marcou, e esse foi o argumento decisivo. Então, realmente... E você conseguiu com esse argumento? Com esse argumento, eu convenci a nova fronteira a publicar o livro. Que é esse livro aqui que eu tenho aqui na mão, que é essa edição da nova fronteira. E é um livro tão amado por todos os leitores, porque é um livro tão autêntico e tão universal. E ele mexe muito com a pessoa que lê, né? Bom, professor, a gente começa aqui falando do autor. Vamos falar um pouquinho do Dino Gutsati? Conta um pouquinho dele para a gente. Bom, o Dino Gutsati, em primeiro lugar, ele adapta. Não é? 1906, 1972. Quer dizer, já faz bastante tempo, mas ele continua contemporâneo, não é? Tá. Bom, o fato de ele ter nascido em Beluno, que é uma cidadezinha que fica no coração do Vêneto. São três Venezas, né? E ele fica bem no meio do Vêneto. É uma zona montanhosa, com as pré-Alpes e Alpes, quer dizer, uma zona bastante conhecida hoje em dia, até como ponturístico, não é? Perto de Cortina d'Ampezzo. Mas a família dele, embora originária de Beluno, tinha uma casa em Milão. E eles passavam em Beluno apenas às férias escolares. Por quê? Porque o pai era professor da Universidade de Bocconi, que é uma das universidades mais importantes do norte da Itália, não é? Claro. E ele tinha uma paixão pelas montanhas dele. A gente vê isso no deserto dos Tartos, não é? Que se passa nessa zona montanhosa, com todos os matizes das cores, as montanhas, os relevos, as gargantas. E ele, desde cedo, ele mostrou uma tendência muito grande para as artes. Ou seja, artes plásticas, música e também literatura. Ele realmente tinha um artista nato. Um tipo completo. Completo. E ele só fez direito para agradar ao pai, para agradar à família, porque o pai era jurista. E dois anos antes de ele terminar a faculdade, em 1928, ele foi trabalhar no Corílio de la Cera. E ele escreveu alguns artigos, mas sabe qual era a função dele? Era titulista. Ele tinha um faro especial para acertar com os títulos dos artigos e dos escritos dos outros colaboradores. Então, ele trabalhava mais como titulista no Corílio de la Cera. Era um artista também, porque é um artista do texto. Claro. Quer dizer, você acertar na mosca é uma das coisas mais importantes. Você vê que o deserto dos Tartos, por exemplo, é um título forte, não é? Que chama. Bom, ele, em 1940, ele escreveu esse romance. Ele já tinha escrito um, Barnabó de Le Montagne, que é o primeiro ensaio. Agora, esse romance é a obra-prima dele. Realmente é a obra-prima dele. No Brasil, tem três livros dele publicados. Um é o deserto dos Tartos, o outro é A Queda da Baliverna, que quase não é citado, mas é uma reunião de 37 contos dele, para se ter uma ideia de como ele escrevia contos pelas várias fases. Muito interessante, publicado pela Nova Alexandria. Esse Dinobutsate foi publicado no deserto dos Tartos pela Nova Fronteira, depois e depois pela Saraiva, que eu descobri agora. Descobri a semana passada e não sabia. Além de ter sido esgotado, parece que houve uma terceira edição aí no meio, da qual eu não tive conhecimento. Mas, quer dizer, o que marca esse romance... Depois teve o terceiro romance publicado, a terceira obra dele no Brasil, é Um Amor, que também teve várias edições. Bom, eu só vou citar uma coisa assim, a passão, porque eu achei curiosa. Quem leu Um Amor, me incluindo, ficou completamente admirado, porque parece escrito por outra pessoa. E a crítica, na época que saiu Um Amor, a crítica brasileira, dizia o seguinte, olha, nem parece no mesmo autor. Tão denso, tão autêntico, tão poético, o deserto dos Tartos, e essa é uma história realista. Se fosse como Lolita, seria uma obra-prima, mas não é como Lolita. É apenas uma paixão que tem uma pessoa de 60 anos, como era ele na época, por uma ninfeta para a qual ele se rebaixa e conta uma série de coisas que não são apaixonantes, relevantes, são até deprimentes. Quer dizer que, em Um Amor, quando ele mudou de estilo e passou para o realismo, ele não teve sucesso. Ele não teve sucesso e não teve êxito enquanto artista. Agora, no deserto dos Tartos é uma coisa fantástica. Você diria que o deserto dos Tartos é o romance dele? É o romance dele e é, inclusive, vamos dizer assim, é uma grande aula para quem aprende, para quem estuda a literatura, por vários motivos. Bom, em primeiro lugar, eu só vou citar aqui um trechinho do Hugo Giorgetti. O Hugo Giorgetti fez a apresentação, o prefácio, aqui da lição da Saraiva. E eu fiquei muito contente, porque eu conheço o Hugo Giorgetti pessoalmente, mas já conhecia pelos filmes dele. Eu acho os filmes dele sensacionais. Não sei se você assistiu Boleiros, né? Boleiros, né? Muito sensacionais, né? Muito vivo, muito autêntico. E o Hugo Giorgetti, ele diz o seguinte, embora escrito quase 70 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI. E nos atinge profundamente. Ou não é exatamente isso que diz a publicidade, a televisão, enfim, o pensamento médio reinante? Seja disciplinado, seja trabalhador, não mude a sua vida. Trabalhe infatigavelmente que um dia algo maravilhoso vai acontecer. Algo glorioso que vai justificar a sua existência. Não uma batalha, mas talvez uma linda mulher, inatingível, uma esperada promoção, uma casa cercada de árvores ou muito dinheiro. Só que isso sempre virá mais adiante, cada vez mais adiante, até que um dia nos damos conta que fizemos a posta errada. Quer dizer, assim que o Hugo Giorgetti interpreta o livro que ele lê, em termos de atualidade, muito atual. Muito atual essa... E é perfeito, né? E ele diz uma coisa que me agradou particularmente, que também vou referir. Para terminar, falando de cinema, Este livro admirável, que fascinou Antônio Onni, acabou realizado por Zulini, que também é um grande cineasta italiano, né? Em 79, parece. Apesar do grande talento desse diretor, quando vi o filme, fiquei um pouco decepcionado. É que, infelizmente, para ele, eu já tinha lido o livro. Isso, sabe, lavou a alma. Pelo seguinte, porque... O filme é uma obra de arte, e o texto literário é outra obra de arte. Quer dizer, são duas coisas diferentes. Não dá para colar uma na outra. Se for colar uma na outra, aquilo que é apaixonante no livro pode não ser no filme, que é o que acontece com o filme do Zulini. Por quê? Valério Zulini. Por quê? Porque o livro, apesar da história ser uma história centrada numa personagem, e, justamente, apesar dessa personagem ter optado por uma vida rotineira, quer dizer, não forte, pela carreira militar, à espera de que algo aconteça de importante, ela é uma história que, do ponto de vista narrativo, literário, tem muito suspense. Você, a cada capítulo, fica ou esperando que cheguem os tártaros, ou esperando que ele consiga a promoção, ou que ele consiga se desligar, não é, do forte? Afinal, ele está sempre... Quer dizer, o romance consegue manter um suspense até o fim. Coisa que o filme não consegue. Aí que está o problema. Por quê? Porque o filme devia ter optado por um outro tipo de estilização. Talvez ele tenha optado por mostrar a pasmaceira que era aquela expectativa pelos tártaros... Que deveriam chegar no do norte? É, que deveriam chegar no forte, porque o filme tem esse... esse ritmo de expectativa, de espera, mas não tem o diálogo que o escritor coloca. Que o escritor... E eu... Há uma outra crítica no Brasil, além dessa do Giorgetti, que eu conhecia desde antes, do Antônio Cândido. O Antônio Cândido, eu justamente mencionei, que ele lia todo ano esse livro. Por quê? É um livro que eu apaixonava incrivelmente. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual ele lia o livro, não cheguei a perguntar para ele. Mas ele escreveu um ensaio, nesse livro dele, O Discurso e a Cidade, chamado Quatro Esperas. Onde ele analisa quatro romances que implicam uma espera. E a do Dino Butzatti seria a terceira espera, na Fortaleza, ele caracteriza assim a linguagem do romano. De tudo se desprende uma visão paradoxal e desencantada, expressa numa linguagem econômica severa, recobrindo o pessimismo melancólico do entrecho. Então, essa linguagem, ela é uma linguagem que se coaduna, admiravelmente, com o ambiente. Quer dizer, o ambiente das montanhas, o ambiente desse forte esquecido no meio das montanhas. Só conta um pouquinho para o espectador, como é que é, um pouquinho do roteiro, para que ele tenha ideia do que você está falando. Quer dizer, um jovem de 20 anos. De 22 anos, que acabou de sair da escola militar. Não é dito em que cidade, não é dito em que nação, certo? Não se sabe. Embora os nomes das personagens sejam todos italianos, com algumas exceções de três ou quatro alemães, que eram também oficiais nesse forte, e do rei, o rei desse lugar, chamado Pedro III. Se ele chama Pedro III, tem alguma coisa a ver com a Rússia, não é? Mas, afinal, eu fiquei sabendo que grupos nômades, tártaros, passaram pelo norte da Itália nos séculos primevos, entendeu? Quer dizer que esse negócio deserto dos tártaros, os tártaros chegando, pode até permitir que a coisa se situe na Itália. Mas não é dito no norte da Itália. Nem a época não disse. Não é dito nem a época, não é dito. Mas pelo tipo de costumes, não é? Pelo tipo de costumes descritos. Essa época deve ser um pouquinho mais distante, em 1940, quando foi escrito o livro. Porque tem por aí. Começo de 1900. Bom, o rapaz, então, termina a sua escola, a sua escola militar, e é designado para esse tal Forte Bastiani, uma fortaleza, que não fica tão longe da cidade onde ele morava. A cidade onde ele morava com a mãe. Parece que era filho único. e ele, então, o livro se inicia com o adeus dele, a cidade, né? E a partida no cavalo, com todo esse entusiasmo. Porque esse Forte Bastiani era muito famoso, era considerado um forte histórico, não é? De longas, de longas, vamos dizer assim, de longos méritos, não é? Através dos séculos. Porque era uma fortaleza nos confins do país. Ou seja, confins. Ele limitava com o Reino do Norte. O Reino do Norte, que é uma coisa assim, extremamente, vamos dizer assim, exótica, não é? No caso, não é? Bom, então ele vai para a fortaleza e aí ele encontra, quer dizer, o caminho difícil de se chegar. Como eu digo, sempre o suspense. Onde ele vai? Vai cair no vale? Vai cair na garganta? Afinal, ele encontra um capitão que o acompanha até o forte. E lá chegando começa a descrição do forte. Começa a descrição do forte, a atmosfera que ele sente, que é um misto de coisa antiga, inesperada, mas também de promessa futura. Parece que alguma coisa importante vai acontecer nesse forte, justamente pelo fato de ele estar no limite. E então as sentinelas estão de guarda, as corporações estão todas prontas para qualquer ataque e isso vai criando uma atmosfera que envolve o leitor. certo? Eu até marquei uns trechinhos aqui só para o leitor sentir, sentir o espírito, não é? O espírito da descrição. Eu vou ler uma coisinha. Olha, o clarim tocava lá embaixo no pátio, som puro de voz humana e metal. Palpitou ainda com ímpeto guerreiro. Ao silenciar, deixou inexprimível encanto até no gabinete médico. No entanto, através da janela fechada ouviam-se os passos vítreos do coronel. No crepúsculo, as baionetas faziam alinhadas muitas estrias de prata. De distâncias improváveis chegavam ecos de clarim. O som de antes talvez devolvido pelas muralhas. Está vendo? Que já cria um encantamento. Quer dizer, o estilo é importantíssimo nesse romance. Por isso, o Antônio Cândido realmente começa pela linguagem. A linguagem é uma linguagem sem concessões, mas ela é uma linguagem que acerta na música. Ele passa os vítreos. Quem jamais daria vítreos para um passo? Para um passo. E no entanto, te dá toda uma ressonância. Então, é econômica, mas ela é extremamente certeira. É uma linguagem admirável, porque ela funde o espírito das montanhas, o espírito do forte e o espírito desse rapaz, Giovanni Drogo. o espírito dele. O que se passava no íntimo dele? Então, ele chega e ele mal chega. Ele percebe que tem alguma coisa de errado nesse forte. Então, ele tem vontade de ir embora. E confessa isso ao capitão que o acompanha. E o capitão diz, não tem problema, você faz um exame médico aí qualquer. O médico assina e você volta. Porque ele fala assim, porque eu não escolhi esse lugar. Ele foi designado, mas eu não escolhi. Eu tinha direito de escolher. Então, o primeiro momento, ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Ele fica assim, meio perplexo diante desse forte. E quando ele vai fazer o exame médico, ele já está envisgado. devido a todos esses sons, as baionetas, tinha até espadas, todos esses rituais, não é? Rituais muito bem. Militares. Militares da época, de qualquer época, não é? E ele fica envisgado por toda essa grandiosidade. E a isso unindo os sons, não é? Os sons das cornetas e as cores das montanhas. Por isso, eu estou dizendo que essa arte inicial dele, essa aptidão que ele tinha com as artes plásticas, a música e a literatura, aparece no livro. Tem momentos extremamente pictóricos, sabe? Bom, aí, ele fica envisgado, não mande, não mande para o coronel assinar. Eu vou ficar, eu vou ficar dois anos, vou ficar dois anos, que é o período de prova, depois eu saio tranquilamente. Bom, aí, tudo o que acontece nesses dois anos são alarmes de que chegaria alguém do norte, irem nas muralhas, e eventos até importantes, não é? Quer dizer, lá havia palavras de ordem e quem não soubesse palavras de ordem seria morto. ao tentar entrar. Então, um colega dele, amigo de todos, desce do forte para tentar pegar uma mancha obscura que se mexia no norte, que era um cavalo. E ele consegue pegar o cavalo e volta, só que ele não trouxe a palavra de ordem. Não sabia a palavra. Não sabia a palavra porque ele saiu correndo e, no resultado, matam o rapaz na frente do mundo, porque a ordem era aquela. Então, há episódios, assim, dramáticos nesses dois anos que vão criando no leitor essa sensação de inevitabilidade, de fatalidade, de possibilidade de alguma coisa que vem acontecer em função dessa disciplina rigorosíssima e tal. Bom, de fato, passados esses anos regulamentares, ele volta de licença para casa e ele já sente que o mundo mudou, que ele já não pertence mais àquela casa. as mães já estão em outras ocupações na igreja, a ex-namorada não consegue dizer a ele que o ama e ele também não consegue dizer a ela o que ele teria que dizer. Quer dizer, as circunstâncias não são propícias. Então, já está se sentindo que ele está deslocado naquela vida da cidade. Ele volta para o forte e aí ele participa então de uma outra série de eventos, sempre na expectativa de que cheguem esses invasores do norte. Uma vez, de fato, aparecem tropas e um amigo, um colega dele é enviado em missão junto com um pelotão e quando chega lá na verdade são marcadores, estão colocando marcos milhares para estabelecer os limites, não se trata de invasores. A fronteira, estabelecer a fronteira. Aí o amigo dele morre de uma forma assim aristocrática, tudo envolto nas suas capas, quer dizer, de acordo com o estilo dele militar. E ele, e não havendo invasão, a partir de um depois de dez anos dele estar lá, dizem que vão reduzir o contingente do forte, porque esse forte não tem mais muita razão de existir. Então, sem que ele saiba, a maioria dos colegas dele já vai procurando recomendações para sair daí. e quando ele sai de licença, também achando que deveria sair, não tem mais lugar, porque o general diz, olha, passaram a sua frente, já tenho aqui vinte, trinta pedidos, o senhor já chegou atrasado, o senhor deixa aqui, mas não garanto que o senhor possa ser transferido. Aí ele volta definitivamente para o forte e justamente já está, sei lá, já está doente, não é? E quando ele chega no forte, aí imediatamente ele fica sabendo uma coisa completamente inesperada, que de fato está havendo invasão. Está havendo invasão do norte, tanto é verdade que contingentes são transferidos de outros fortes para ali, para dar uma ajuda. e ele vai, ele é levado numa carruagem para um sanatório porque ele está tão mal, não é? E ele nem sequer vê a invasão dos tártaros pela qual ele tinha esperado a vida inteira. Porque ele chegou com vinte e ele já estava com mais de cinquenta. Mais de cinquenta, vai no caminho para o hospital, ele para numa estalagem e aí ele morre. Bom, nesse momento da morte, aí que acontece uma coisa. Acontece uma coisa que, eu acho grandiosa que é uma espécie de happening, não é? Ele vê uma luz e ele consegue se reconciliar consigo mesmo, quer dizer, ele se reconcilia com a sua vida inteira, a sua vida inteira de espera passa a ter sentido, uma espécie de iluminação. É a mesma coisa que acontece com Ivan Illich do Tostói, quer dizer, Ivan Illich uma vida de jurista também, completamente venal, quando chega no fim, no fim que ele consegue morrer porque ele vê uma luz e aí ele se reconcilia com o mundo, quer dizer, acontece a mesma coisa com Giovanni Drogo, ele se reconcilia com a vida dele que aparentemente foi uma vida frustrante, não é? Uma vida vazia, levada a uma espera, levada a, quer dizer, levada a espera, mas assim dentro de uma disciplina, de um estilo de vida, que é justamente isso que o Giorgetti diz, quer dizer, é uma rotina. E nesse ponto, o Antônio Cândido, acho que nós temos aí dez minutinhos, Temos mais ou menos sete. O Antônio Cândido, ele define muito bem, quer ver, a rotina, olha aqui, a rotina organiza o tempo de cada um e de todos de modo uniforme, padronizando não apenas os atos, mas os sentimentos aos quais parece querer substituir-se. Ela é a obra-prima insana criada por esse formalismo, no caso militar, gerando uma atitude coletiva que parece condicionada pela guerra iminente, quer dizer, essa rotina, essa rotina é uma protagonista muito importante, é uma protagonista importantíssima. e ela que te conduz, te conduz ao fim do livro. Quer ver? Aí diz assim, do ponto de vista ético, terminando, é um livro aristocrático, onde a medida das coisas e o critério de valor é o indivíduo capaz de se destacar como ente isolado, tirando o significado sobretudo de si mesmo e por isso podendo realizar na solidão a sua mensagem mais alta. Quer dizer, o Antônio Cândido, ele dá o importante da importância muito grande a essa morte do Giovanni Drogo nesses termos. E ele cita Montaigne que teria dito, a firmeza na morte é sem dúvida a ação mais notável da vida. Ele, o Antônio Cândido, deu uma ênfase muito grande a essa morte do Giovanni Drogo em termos de, vamos dizer assim, recuperação, recuperação de toda uma vida, de aceitação e explicação de uma vida. Eu espero... De ficar, de ter que cair, acaba, como você falou, você concilia, você fica feliz. É muito emocionante esse filme. É emocionante, do começo ao fim, apesar de aparentemente não ter acontecido nada, mas acontecem tantas coisas, inclusive em termos de sentimentos, de relação, de relação psicológica com as pessoas que ele vê, as pessoas que vivem no forte. É um livro riquíssimo, de grande maturidade. Bom, e aí, quer dizer, que eu insisto no estilo. O estilo realmente é fundamental. É fundamental nesse livro. Quer dizer, porque o estilo é um estilo muito feliz. Ele tem momentos de, vamos dizer assim, de plasticidade, de sonoridade, de imaginação que confluem e que dão um prazer imenso ao leitor. Você vê que, felizmente, não é apenas ao leitor iniciado, mas é a qualquer leitor leigo. Eu estava lá sendo maquilada e a moça estava contando. Realmente, esse livro é um livro que eu não consigo largar, eu leio sempre. Quer dizer, é uma coisa agradável de você ouvir. Porque é interessante voltar ao livro e ter clara essa história de que você não pode deixar a sua vida passar. E, ao mesmo tempo, a rotina faz parte da vida. Faz parte. Quer dizer que, até a rotina é admitida, quer dizer, dentro do espírito militar, que no meu caso foi bem escolhido, quer dizer, não é uma rotina qualquer. Não, mas ele escolheu essa rotina. É uma rotina militar que vive justamente em função do regulamento, dos regulamentos, dos rituais, não é? Dessas palavras de ordem, desses aparatos, que são até meio retóricos, mas que fazem, que satisfazem o olho, satisfazem o ouvido, não é? E satisfazem o porte dessas pessoas. Dá para aceitar perfeitamente, não é? Bom, agora, uma coisa curiosa, que, embora ele fosse conhecido como escritor, ele também era um grande pintor. Basta procurar no Google, procurar Butsat, pintor, você vai ver os quadros dele. Ele compunha quadros muito interessantes, próximos ao surrealismo, entre a metafísica e o surrealismo, ou seja, querendo mostrar uma realidade transcendida. E eu fiquei sabendo, lendo um livro de um vidente italiano, que foi considerado o maior vidente do século XX, no mundo inteiro, chamado Gustavo Adolfo Rol. Esse pode ser procurado no Google também, que tem coisa interessantíssima. Esse Butsat era apaixonado por esse vidente, apaixonado, mas não era apenas um vidente, ele era uma pessoa que tinha atingido, vamos dizer assim, um domínio do cérebro superior ao domínio do homem normal. Dizia que a população do mundo inteiro atingiria esse nível futuramente. Ele dizia, quer dizer, em lugar de ficar com os 15% que nós dominamos agora do cérebro, chegar até os 20, 25, ele conseguiria, então, uma série de realizações que ele fazia na época de Turim. E o Butsat, o Fellini, todos o procuravam continuamente. E o Butsat sentiu a influência dele muito grande, sentiu a influência dele para realizar essas, vamos dizer, essas aventuras mais metafísicas, entende? Inclusive a pintura. Inclusive a pintura, certo? E inclusive a literatura, porque nesses relatos que estão em A Queda da Baliverna, que é uma reunião de 37 contos, há circunstâncias, essas situações que lembram muito os efeitos que conseguia esse Gustavo Augusto Rol. Tanto, por exemplo, coisas inacreditáveis. Ele conseguia, ele conseguia ter o domínio sobre o próprio corpo e ele conseguia se diminuir e se aumentar. Quer dizer, ora ele parecia um gigante, ora ele não parecia um nada, mas isso aí foi confirmado pelos que assistiram. Eu também fiquei impressionadíssima, impressionadíssima. e até tem um filme agora com a Johansson, não me lembro o nome dele, um filme... Scarlett Johansson. Isso, um filme justamente que se baseia nisso, na possibilidade do cérebro humano dominar 20%, 30%, e assim adiante, até 100% aí são exagerados, os americanos sempre exagerados, 100% da possibilidade. Mas os 20% implicam justamente nisso, em modificar o corpo e em ter domínio sobre a matéria. então isso se manifesta nos quadros do Budapest e também em alguns contos dele. Ele era um grande adepto pelas coisas não paranaturais, transcendentes, transcendentes. Não era nem espírita, aliás, esse Gustavo insiste, não sou espírita, eu sou apenas humano. E essas são possibilidades que a mente humana tem quando ela se desenvolver. Né? Professora, infelizmente, nossa conversa chegou ao final. Muito boa, viu? Muito obrigado, por dar essas explicações todas sobre o deserto dos Tartas, um livro tão importante quanto esse. Eu fico contente. Que todos devem ler. Pelo menos nosso esforço tenha servido para várias coisas, né? Ou seja, sim. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho